Preparar a criação de uma rede que coordene a apresentação de projetos de desenvolvimento local aos financiamentos do novo quadro comunitário Europa 2020 foi o que levou mais de 300 pessoas, entre representantes de associações locais, juntas de freguesia, coletividades, associações de moradores e universidades ao Fórum Lisboa. O caminho passa por criar uma plataforma que reunirá as diversas forças vivas da cidade em prol da comunidade, como explica a vereadora da Habitação, Paula Marques, que dirigiu o encontro. Para mim ter hoje na sala da Assembleia Municipal de Lisboa este conjunto tão diversificado de organizações e de pessoas a refletir sobre como é que podemos pensar estrategicamente, tendo em consideração as nossas estratégias de cada uma das organizações que é legítimo que os tenham. A Junta Estreguesia tem o seu plano de desenvolvimento local, a Câmara naturalmente tem e obrigatoriamente deve ter a visão da cidade para o desenvolvimento local, mas como é que conseguimos em conjunto pensar a junção de todas as estratégias e tornar eficaz a intervenção nos territórios. Pensamento Global, Ação Local, diz Paula Marques. E muito em particular hoje o que estivemos aqui a fazer é preparar este conjunto de organizações para poderem ir a jogo naquilo que tem a ver com os financiamentos do novo quadro comunitário da Europa 2020 na área do desenvolvimento local de base comunitária nos eixos da inclusão do emprego e da educação. Da reunião muito participada saiu então uma comissão instaladora que irá nas próximas duas semanas preparar o modelo e uma proposta de estatutos da plataforma a criar que depois apoiará a elaboração das estratégias de desenvolvimento local.